Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a estrutura do embrião bilaminar. A forma bilaminar do embrião é obtida imediatamente durante e após a implantação. Bem, se nós observarmos o embrião no momento da implantação, vamos ver uma estrutura assim. A parte que ainda não se implantou, o trofoblasto, indicado em amarelo. A parte que se implantou é o sincício trofoblasto, ou seja, uma diferenciação do trofoblasto. É um tecido multinucleado formado pela união de células individuais e está indicado aqui em laranja. As células para compor o sincício trofoblasto vêm da parte interna, que é o citotrofoblasto. A região que não se implantou está ainda indicada em amarelo, como vocês podem ver. O disco embrionário está na sua forma bilaminar, sendo formado pelo epiblasto e hipoblasto. As células do epiblasto estão proliferando e formando esse tecido azul que vocês podem ver aqui, que vai começar e terminar por revestir toda essa cavidade, que é a cavidade amniótica em formação. Bem, a mesma coisa pode ser dita em relação ao hipoblasto, a parte de baixo do embrião bilaminar. As células dele vão proliferar e vão formar essa cobertura da antiga cavidade que se chamava blastocele. Quando essa cavidade blastocele for revestida, vai constituir o que a gente chama sacovitelino primitivo ou sacovitelino primário. E essa membrana se chama membrana de Heuser. Após algum tempo, nós vamos ver uma estrutura como esta aqui. O embrião totalmente implantado, sendo formado externamente pelo sinciso-trofoblasto, internamente pelo citotrofoblasto. A cavidade amniótica já foi totalmente revestida pelo epitélio amniótico, que é formado por células que vieram do epiblasto, como eu falei anteriormente. Essa cavidade está cheia de água, cheia de líquido. O disco embrionário bilaminar está aqui, formado por epiblasto e hipoblasto. O sacovitelino primário está aqui e é revestido pela membrana de Heuser. Temos, então, o citotrofoblasto e o sinciso-trofoblasto do lado de fora. Algum tempo depois, vai surgir um tecido entre a parte externa do embrião e a parte interna. Esse tecido, que pode ser visto aqui, então vou retirar o disco embrionário bilaminar, vou retirar o sacovitelino primário e aqui nós temos um novo tecido. Esse tecido é o mesoderma este embrionário e que vai surgir a partir de proliferação das células do citotrofoblasto ou, segundo alguns autores, a partir de proliferação das células da região do hipoblasto. Então, agora, temos da região externa para a região interna, sinciso-trofoblasto, citotrofoblasto, mesoderma este embrionário, que já tem uma série de cavidades no seu interior cheias de líquido. Essas cavidades vão constituir o celoma, este embrionário. Aqui na parte inferior, sacovitelino primário, recoberto pela membrana de Heuser. Acima dele, a região do hipoblasto e acima dela, a região do epiblasto. Acima do epiblasto, a cavidade amniótica, que vai ser revestida pelo epitélio amniótico. Depois, uma cobertura de mesoderma este embrionário folheto, mesoderma este embrionário, com celoma este embrionário no seu interior, cito e sinciso-trofoblasto. Por último, gostaria de mostrar para vocês que essas cavidades do celoma este embrionário vão convergir, coalescer e formar um celoma este embrionário único. Assim, nós vamos ter, da parte de fora para a parte de dentro, sinciso-trofoblasto, cito-trofoblasto, mesoderma este embrionário folheto externo, mesoderma este embrionário folheto interno, separando ele, o celoma este embrionário, essa região aqui onde não há celoma, é o pedículo embrionário, pedículo de implantação, o pedículo mesodérmico, e que no futuro vai dar origem a um cordão umbilical. Abaixo dela, a cavidade amniótica, o disco embrionário bilaminar, depois a região do saco vitelino primitivo ou primário, e aí repete a estrutura que eu acabei de descrever para vocês. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de contar para vocês sobre o embrião bilaminar. Nos vemos na próxima. Obrigado. Obrigado.